O povo fala e fala com razão Que eu estou amarrado nela Que eu não consigo mais viver sem ela Que estou mudando o meu jeito de ser O povo fala e fala com razão Que eu deixo claro estar apaixonado Que o dia inteiro sonho acordado É que o amor me pegou pra valer É muito simples, fácil de explicar Como é que a gente ama No sofá da sala, em cima da cama Toda hora é hora de se entregar Foi ontem que passou a noite A gente se amando Hoje está marcado, estou te esperando Todo dia é dia de se encontrar Fica no ar o cheiro de desejo A gente se devora Nesse corpo a corpo, pela noite afora É o melhor remédio para a solidão Curtimos, pois essa paixão tem gosto verdadeiro Aquela sensação que dura o dia inteiro O povo fala e fala com razão É muito simples, fácil de explicar Como é que a gente ama No sofá da sala, no sofá da sala, em cima da cama Toda hora é hora de se entregar Foi ontem que passou a noite, a gente se amando Hoje está marcado, estou te esperando Todo dia é dia de se encontrar Fica no ar o cheiro de desejo A gente se devora Nesse corpo a corpo, pela noite afora É o melhor remédio para a solidão Curtimos, pois essa paixão tem gosto verdadeiro Aquela sensação que dura o dia inteiro O povo fala e fala com razão O povo fala e fala com razão